O que é o famoso lixeiro maromba? Sou eu mesmo. Qual que é o seu nome? Daniel. Daniel. Você gosta que se chama Daniel ou lixeiro maromba? Ah, o tempo faz. Agora eu te chamo a cor, mãe. Cowboy. O que? Cavalo, quer sentir o que vem pela frente, Cavalo? Eu quero. Isso não é ideia não, boy. Isso não é ideia não. Na real, isso não é ideia não. Isso é bagulho de frango mesmo. Você tá se entregando. Que porra é essa? Cuidado de machucar a pata. Ai, ai. Você tá leve. Bora, Cavalo. Aprende comigo, Valrão. Aprende comigo. Pra fazer preparação. Vai. 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 Vai passar vergonha. Vai passar vergonha lá. Vai. Vai cagar nas calças. Por favor. Me ajuda. Aprender o que? Passar vergonha? Eu tô com pascar. Aprender passar vergonha? Eu tô com pascar, tô só com medo. Ah, toma tipo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Ah, puta que pariu. Arroba. Eu tô com medo. Eu tô com medo. É né, de casinha desgraçada. Ninguém vai olhar nem gostar de você. Não tem como ter atração por esse corpo magrelo ridículo. É difícil quando você encontra e sente o gostinho do que é bom. Minha mãe falava, você adora frango até o dia que você provar peru. Aí você vai achar o frango sem graça. Música Música Nós e a Manual trouxemos mais uma vez um serviço incrível. Justamente pra pararmos de deixar as coisas pra depois. A Manual, pra quem não sabe, é a empresa referência entre os homens em tratamento capilar e disfunção erétil. Com tratamentos comprovados e acompanhamento médico sem sair de casa. O tratamento começa a dar bons resultados a partir do quarto mês de uso. Conforme a prescrição do médico do site da Manual. E não é só pra quem já apresenta quadros avançados. Mas funciona principalmente na prevenção dele. E é claro que além de tudo isso. Nós disponibilizaremos o maior cupom do site. Utilizando o cupom MUSCULO. No primeiro pedido de tratamento contra queda capilar e disfunção erétil. São incríveis 40% de desconto. E frete grátis. Além da entrega ser totalmente discreta. Então galera, aproveita aí. Clica no link da descrição. Visite o site da Manual. E não se esqueça. Quando for fazer o seu primeiro pedido. Use o cupom MUSCULO. Pra aproveitar esse desconto. O problema é que o senhor não confia em ninguém. Só no meu barbeiro. O que é? O que é? O que é? O que é o que? O que é? Por que? Porque o que? Porque o que? Tem biscoito aí? Quem? Ele só tem um ex. Eu quero um pedaço. Se você cair tem que retirar da minha boca. Louquiça. Dumm. ... Vocês sabem com quem eu vou me casar. Se você se casar. Só se for com a Fiona do Chueque, né? Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco. Vai tomar no teu cu, hein, filha da puta. Vai te fuder, hein. Vai se fuder. Calma, Cirilo. Não precisa se descontrolar. Toma no corpo. Mais uma de Sr. Cider para a humanidade. Mais uma de Sr. Cider para a humanidade.